Copa do Mundo de Clubes, mas só valem os atuais campeões nacionais de cada país. No grupo 1 temos Atlético Mineiro do Brasil, New York City dos Estados Unidos, Malmo da Suécia e Deportivo Tátira da Venezuela. No grupo 2, Mila da Itália, Jax da Holanda, Kawasaki Frontale do Japão e Penharol do Uruguai. No grupo 3, River Plate da Argentina, Clube Bruges da Bélgica, Atlas do México e Del Valle do Equador. No grupo 4, Bayern de Munique da Alemanha, Deportivo Cali da Colômbia, Ludo Goretzky, Hasgradi da Bulgária e Gansu Evergrande da China. O atual campeão da China é um time que foi banido da Liga, então coloquei o provável campeão dessa temporada, que é o Gansu Evergrande que está liderando com quase 10 pontos de diferença. No grupo 5, Real Madrid da Espanha, Ogbos da Suíça, Universidade Católica do Chile e Dinamo Zagreb da Croácia. No grupo 6, PSG da França e Dinamo Kiev da Ucrânia. Eu sei que está acontecendo aquilo lá na Ucrânia, mas peguei o último campeão ucraniano. Alianza Lima do Peru e Celtic da Escócia. No grupo 7, Manchester City da Inglaterra, Zenit da Rússia, Estrela Vermelha da Sérvia e Trabzopor da Turquia. Que nome difícil de falar, hein? Grupo 8, Porto de Portugal, Aulilau da Arábia Saudita, Brondes da Dinamarca e Serro Portém do Paraguai. Lembrando que estão faltando alguns campeões, por exemplo, africanos, mas no patch que eu estou usando, não tem equipes africanas. É só América do Sul, América do Norte, Ásia e Europa. Eu selecionei, talvez, a equipe mais fraca dessa Copa do Mundo de Clubes para simular, que é o Ludogoretz. É o campeão búlgaro e, tipo, não deve interferir na simulação. Vocês estão ligados como funciona a simulação? A gente vai simular uma, duas, três Copas do Mundo de Clubes e vamos ver qual equipe vai ser campeão. As equipes grandes da Europa, Bayern de Munique, Manchester City, Milan, Real Madrid, atual campeão europeu, são os grandes favoritos, se é fato. Mas temos bons concorrentes ali por fora, por exemplo, o Atlético Mineiro do Brasil, o próprio River Plate da Argentina, temos os campeões ali do México, que é o Atlas também, tem um bom time. Então acredito que eles não vão vender barato essas derrotas, não. Vai ser disputado e a gente vai ver simular agora a primeira Copa, mas antes se liga que eu tenho para falar da Blazer. Nessa primeira rodada aqui da simulação, o Atlético Mineiro fez 1x0 em cima do New York City, um baita resultado. Os jogos estão bem equilibrados. No grupo 2, o Penharol empatou com o Kayazaki frontale do Japão e o Milan venceu o Ajax. Esse grupo aqui acredito que vai dar Milan e Ajax, acho que o Penharol não vai ter capacidade de parar ali o Ajax, né, se bem que é um confronto histórico. River Plate começou muito bem, o Atlas também. Grupo 4 aqui, o Ludogoretz perdeu para o Gansu Evergrande. O Bayern de Munique venceu somente por 1x0 o Deportivo Cali, bom destacar que está bem equilibrado. Grupo 5, o Real Madrid meteu 4x0 no Young Boys e a Universidade Católica perdeu para o Dinamo Zagreb. Aí tem o PSG vencendo o Zazela e o Dinamo, o Alianza Lima vencendo o Celtic, bom ressaltar isso aqui. Grupo 7 dando Zenit em cima do Manchester City 4x1, meu. Que isso, cara? O que está acontecendo com o Manchester City? Alguém me explica aí. E o Porto a 0 em cima do Awilau, o Serro Portem perdendo para o Broide. Primeira rodada bem movimentada, o mais surpreendente aqui com certeza foi o Manchester City tomando 4x0 para o Zenit. O Atlético meteu 4x0 no Malmo, será que está pintando o campeão? O Milo empatando com o campeão japonês, o Penharol dando trabalho para o Ajax, o Everplate vencendo o Atlas, o Deportivo Cali macetando o Gansu Evergrande, o Real Madrid sofrendo para a ganhada católica, resultados bem interessantes e o Manchester City voltou a vencer 1x0. E já tem o Atlético Mineiro classificado com 5 gols feitos. Eles devem pegar o Ajax na próxima fase, que é o segundo colocado, o grupo 2. É como se fosse formato da Copa do Mundo de seleções, meu irmão. Primeiro do grupo 1 pega o segundo, o grupo 2 e vice-versa. Teremos definições bem legais, o Deportivo Cali contra a Gansu Evergrande, Dinamo contra o Young Boys, o Alianza Lima podendo passar na última rodada, o Manchester City podendo ficar fora, vai pegar o líder, Transbosport, sei lá o nome dessa... Transsorpos. Sei lá o nome de palavra, não sei pronunciar nesse cara. E vai pegar o Trassonspor. Caraca, não sei pronunciar nesse time turco, quem consegue? Fala aqui se você consegue pronunciar nesse time turco. Enfim, vamos simular a última rodada. Atlético terminou 100% nesse grupo, 4x1 em cima do Deportivo Tátira. Mila venceu, Penharol 4x0. A Jax passou em segunda ali, o River Plate perdeu para o Del Valle. Será que ficou fora? Acho que não, né? O Bayern passou em primeiro também, 4x1 no Gansu Evergrande. Real Madrid passou, o Manchester City passou, 2x0. Daí ter passado em segundo ou em primeiro. Vamos olhar os grupos aqui, Galo e New York City classificados. Milan e Ajax, ou seja, teremos Galo e Ajax. Grupo 3, River Plate e Clube Bruges. River passando bem. Vai pegar o Deportivo Cali, teremos confronto de sul-americano. Porque o Deportivo Cali passou em segundo, o Bayern passou em primeiro. O nosso grupo aqui. Grupo 5, Real Madrid e Young Boys. Esperava um pouquinho mais ali da Universidade Católica. Em 3 jogos, 3 derrotas, 8 gols sofridos. É muita coisa. E aí você tem no grupo 6, PSG, Dinamo, Kiev passando. Alianza Lima bateu na trave, quase. No grupo 7, Zenit passou junto com o Trav e Sosbrug. E o Manchester City ficou fora, senhoras e senhores. Manchester City fora nesse grupo que eu considero fraco. No grupo 8 temos o Porto e Brond e F da Suécia, se não me engano da Dinamarca. Passaram um pouco os sul-americanos. Somente Galo, River Plate, Deportivo Cali e só. Como já foi eliminado, a gente vai ver o resultado final, mas sim ser por rodada. Vai ser o resultado final e a gente vai ver isso agora. Olha, eliminatórias. O campeão foi o Bayern. 1x0 em cima do Real Madrid. Na verdade, o Galo pegou o Porto. Não fez as paradas? Ih, caraca. Não fez a parada da Copa do Mundo. Geralmente é que pega o grupo 1, pega o grupo 2 e por aí vai. Mas foi totalmente ao contrário. Peço desculpas por falar merda pra vocês. A gente pode ver ali o River Plate ser eliminado pra esse time da Turquia, que eu já desisti de pronunciar o nome. Depois foi eliminado pro Real Madrid. Real Madrid foi passando ali pelo Brogd. Tram e Sborda, Turquia. E depois na semifinal pegou o Milan, passou 4x1. E na final perdeu pro Bayern de Munique. O Deportivo Cali deu trabalho ali pro PSG, 2x0, mas não conseguiu passar. Enfim, com as campanhas dos clubes sul-americanos, eu esperava um pouquinho mais do Galo, talvez. Se bem que foi eliminado pro PSG, né? 1x0, na verdade, nas quartas de final. Baita campanha. O PSG que acabou caindo pro Bayern de Munique. Campeão da competição da primeira Copa do Mundo de equipes. O artilheiro, claro que foi ele. Lionel Messi com 6 gols contra 5 do Ibrahimovic. O artilheiro dos clubes sul-americanos foi Eduardo Saixa e Hulk, ambos com 3 gols. Já em assistência, Toni Kroos liderou e o Mariano bateu na trave. 3 assistências contra 4 do Toni Kroos. Enfim, vou simular a segunda competição e a gente vai logo pro resultado direto. Finalizamos a segunda simulação. Mais uma vez, o Galo mandou muito bem. Grupo 2, Ajax e Mino inverteu, né? Grupo 3, Clube Brusque passando em primeiro Atlas. Em segundo, o River Plate eliminado. Bizarro. E aí no grupo 4, tivemos Bayern, Gansu Evergrande, passando ali. Mas, pô, Gansu Evergrande, Deportivo Cali e o nosso time terminaram empatados. Dois pontos cada um. Bizarro. E aí no grupo 5, o Real Madrid e o Young Boys passaram. Grupo 6, PSG e Dinamo Kiev. Grupo 7, Manchester City e Estrela Vermelha. E grupo 8, Awilau e Porto. Cara, acho que só passaram... Passou um só. Sul-americano, Atlético Mineiro. Acho que só foi um, cara. Futebol sul-americano mandou super mal. Mas vamos ver. Talvez o Galo foi campeão, né? Primeiro antes de olhar o campeão. Artilharia. Foi o Asensio e o Messi. Ambos com 5. O Keno, o Keno Aldinho, terminou com 4 gols. Será que o Galo chegou longe? Veremos. Assistência. Primeiro antes de olhar as eliminatórias também. Tadite. 5 assistências contra 3 de Tonali. Tivemos ali o Alan Souza do Galo com 2 assistências. Agora, hora da verdade. Será que o Galo foi campeão mundial? Será que pelo menos chegou ali numa semifinal? Uma final? Hum, não. Deu o Real Madrid e Ajax na final. Real Madrid meteu 3 a 0, mas o Galo fez bonito, ó. Galo passou pelo Oilau nas oitavas de final. Depois passou pelo PSG. Sim, 1 a 0 em cima do PSG. Mas perdeu pro Ajax 4 a 1 na semifinal. Quase que o galão da Márcia chegou numa final de Mundial de Clubs. Real Madrid chegou aí na final mais uma vez. Dessa vez foi campeão. Passou pelo Gansu Evergrande. Passou pelo Clube Bruges, que eliminou o Porto. E aí na semifinal passou pelo Milan. 1 a 0 na semifinal contra o Milan. E aí sim foi campeão em cima do Ajax. Manos, simulação legalzinha. Gostei da atuação do Galo. Vamos ver se na terceira tentativa o Galo chega numa final. Mas antes de simular, eu queria ver o Manchester City. O Manchester City caiu pro Ajax. O Manchester City passou pelo Malmo 3 a 0. Aí contra o Ajax tomou 2 a 0. Legal esses resultados. Não tá tão previsível assim. O Bayern de Munique foi eliminado pro Milan, né? O atual campeão tomou ali de 2 a 0 pro Milan nas quartas de final. Enfim, agora sim, vamos simular a terceira e última simulação. Será que o Galo vai ser campeão? Tô confiante que pelo menos vai chegar numa final, hein? Vamos lá. Finalizamos a última simulação. Podemos ver aí o Galo meteu na bronca de novo. River Plate ganhando. Bayern de Munique metendo 5 a 2. Aparentemente numa zebra aqui. Vamos ver os grupos, ó. Grupo 4, Bayern de Munique passou. E o Deportivo Cali passando em segundo pela primeira vez. No grupo 1, o Galo quase foi eliminado pela primeira vez. O Malmo passou em primeiro, o Galo em segundo. Acho que não vai dar pro Galo não, hein? Grupo 2, Milan e Ajax mais uma vez. Grupo 3, Bruges e River Plate. Quase que o River roda de novo. Grupo 5, Real Madrid e Dinamo Zagreb. Grupo 6, PSG e Dinamo Kiev. O Alianza Lima mais uma vez batendo na trave. E no grupo 7, Manchester City passando em primeiro e Zenit em segundo. Aí no grupo 8, Alilau surpreendendo o Porto. E o Cerro passando pela primeira vez em segundo. Tivemos um sul-americano. Tivemos mais quantos sul-americanos passando? Acho que mais dois, né? River Plate e o Galo. Três sul-americanos pela segunda vez aí. Foi a primeira e a terceira agora. Agora vamos ver quem vai ser o campeão. Quem foi o campeão? Mas antes, vamos olhar a artilharia aqui. Clássica com ação por gols. O De La Cruz artilheiro com 5. Será que o River chegou longe? Hum, parece que sim. O artilheiro do Galo foi o Hulk com 2 gols. E o Ademir ficou empatado ali com 2 gols também. Acho que não fez uma grande campanha não. Porque se tivesse passado ali pelo menos mais oitava de final, teria mais gols ali pelo menos o artilheiro. Mas talvez ficou bem distribuído. Não sei. Vamos ver daqui a pouco. Assistências. Goretzka em primeiro. Empatado ali com o Toni Kroos. Ambos com 3 assistências. Depois veio uma porrada de jogador ali com 2 assistências. A lista é extensa. Agora, na verdade, eliminatórias. Mas ter sido campeão, mano. 4 a 0 em cima do Real Madrid. Ou seja, o Real, pela terceira vez consecutiva, chega numa final. O Galo caiu para o River Plate. Infelizmente, tivemos um confronto sul-americano. E o River Plate quase eliminou o Real Madrid. Foi 3 a 3. Deve ter sido eliminado nos pênaltis. E o Real Madrid passou ali na semifinal pelo Milan. Mais uma vez o Milan batendo na trave, né? E mais uma vez o Milan eliminando o Bayern de Munique nas quartas de final. O Serro fez uma boa campanha. Deu trabalho ali para o Manchester City. Ó, 4 a 2. E é isso, manos. Manchester City, Bayern e Real Madrid. Os grandes campeões do mundo. Seria justo fazer mais uma simulação para ver qual um dos dois vai ganhar de novo? Acho que seria, né? Porque se um dos dois vencer a quarta simulação, se garante como o grande campeão do mundo, pelo menos no nosso experimento. Vamos fazer mais uma, vai? Mais uma. Finalizamos a última. Agora é a última de fato, hein? Atlético Mineiro passou em primeiro. Mais uma vez. A Jaques e a Goa... Oh! Agora sim uma grande surpresa. Penharol passando no lugar do Milan. A Jaques em primeiro, o Penharol em segunda. Aí depois de River Plate, Dalvalho. Olha os sul-americanos botando para quebrar nessa última simulação. Deportivo Cali passou também. Ou seja, temos quatro sul-americanos já. Deportivo, Dalvalho, Penharol e Atlético Mineiro. Já são quatro, hein? Aí grupo 5, Real Madrid e Católica. Católica passando aí, meu irmão. Boa, 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 boa. Cinco. Grupo 6, PSG e Dínamo. Alianza Lima mais uma vez na trave. Grupo 7, Manchester City e Zenit. E no grupo 8, Porto e Serro. Tivemos aí seis sul-americanos classificados. Acho que agora vai. Vamos ver. Se não for pelo menos uma final, uma semifinal, os sul-americanos pegaram. O Manchester City ganhou pela segunda vez. Segunda vez consecutiva. Não deu o clube sul-americano. O Real Madrid chegou à sua quarta final consecutiva. Simplesmente bizarro. Vocês podem ver aqui que o Dalvalho deu trabalho para o PSG. O River passou pelo Dinamo e depois foi eliminado para o PSG. O Penharol eliminou o Zenit e foi eliminado para o Manchester City. A Católica deu trabalho para o Ajax. Infelizmente, o Galo foi eliminado ali para o Porto. Depois de Vucali quase eliminou o Real Madrid. Foi um a zero o Real Madrid. Enfim, mandaram bem os clubes sul-americanos. Aí nos gols, tivemos ali o Tadit e o Stajonaf do Penharol. Cada um com seis gols. Em segundo, ficaram ali em terceiro. Na verdade, Jovic e Mahrez, cada um com cinco gols. Em assistências, deu o Thomas Müller junto ali com o Roto. Na verdade, uma assistência ali para o Müller. A mais, né? E o Roto terminou com quatro, cinco para o Müller. E é isso. Tivemos o Manchester City conquistando duas vezes o campeonato mundial de clubes. É o Madrid uma e o Bayern outra. A melhor campanha dos sul-americanos foi o Galo semifinal. Quase chegou na final. E eu quero saber de vocês. Será que isso aconteceria na vida real? Será que os sul-americanos, de fato, não conquistariam um mundial de clubes se fosse nesse formato uma equipe por país? Difícil saber, né? A gente pode pegar o retrospecto aí das últimas edições do mundial de clubes. Desde 2012, a gente não é campeão do mundo, né? Talvez isso se replicaria também no mundial de clubes. Mas gostei do experimento. Experimento curtinho. Mas amanhã estamos de volta com um experimento super show de bola e, claro, Master League. Então fica aí, enjoy no canal. Deixa o like, compartilha o vídeo. Valeu, até a próxima. Fui.